Que ela vai descer, ela vai no chão, ela vai pra frente, ela vai pra trás Caralho, a pontareca, mas feia que o satanã Que ela vai descer, ela vai no chão, ela vai pra frente, ela vai pra trás Caralho, a pontareca, mas feia que o satanã Ah, deixa o baile rolar, zozozozozo com as bravas do meu parceiro e G-dance Não tem jeito Cadiz, cadiz, cadiz Caralho, a pontareca, mas feia que o satanã Caralho, a pontareca, mas feia que o satanã Ah, deixa o baile rolar, zozozozo com as bravas do meu parceiro Ah, deixa o baile rolar, zozozo com as bravas do meu parceiro Ah, deixa o baile rolar, zozozo com as bravas do meu parceiro Que ela vai descer, ela vai no chão, ela vai pra frente, ela vai pra trás Caralho, a pontareca, mas feia que o satanã Que ela vai descer, ela vai no chão, ela vai pra frente, ela vai pra trás Caralho, a pontareca, mas feia que o satanã Esse aí é o IG do YouTube Vem se nascer esse gêmeo seria tão igual, né, puto? Vem se nascer, mas feia que o satanã Caralho, a pontareca, mas feia que o satanã Ok, siang, 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 Obrigado.